Olá, sejam bem-vindos ao Cine Audio Lab. Hoje eu vou falar para vocês sobre um produto da Bellinger, um pré-amplificador chamado Tube Ultra Game Mic 200. Vamos lá? Eu tenho visto muita gente perguntando sobre questões assim, ah, comprei um microfone, será que se eu ligar ele no Direct Box eu consigo alimentar via Phantom Power? E não foram poucas esse tipo de perguntas, esse tipo de dúvida. Então eu resolvi trazer para vocês um produto da Bellinger, que é um pré-amplificador, que tem várias funções e uma delas é realmente fazer o papel de Direct Box. Só que a grande diferença do Direct Box para o pré-amplificador é que o pré-amplificador ele fornece o Phantom Power que você precisa para o seu microfone. Eu vejo muita gente que compra microfones para instrumentos, compra microfones específicos que precisam de alimentação Phantom Power e pergunta se pode ligar no Direct Box. Não, o Direct Box não é para isso. Aliás, o Direct Box precisa de alimentação. Vamos falar um pouquinho desse cara aqui. Então esse aqui é o Tube Ultra Gain MIC-200 da Bellinger, é um pré-amplificador, mas ele tem várias funcionalidades. Vamos dar uma olhada, vamos fazer um overview aqui nele. O que nós temos aqui? Primeiro nós vemos aqui um potenciômetro onde eu regulo a quantidade de ganho que eu quero dar para o sinal que está entrando no meu pré-amplificador. vocês vão perceber que esse sinal pode ir de mais 26 dB até 60 dB. Nós temos aqui um outro potenciômetro, que é o potenciômetro que mede, que define a quantidade de sinal que eu estou mandando para o output do meu aparelho. Aqui atrás vocês vão perceber que ele tem aqui a indicação de input e output. Nos dois segmentos, seja ele input e output, vocês vão ver que eu tenho conector XLR e P10. Eu tenho XLR e P10 para input, eu tenho output P10 e XLR. A única questão que eu menciono aqui, que é uma coisa importante a ser mencionada, é que você não pode usar simultaneamente as duas entradas do pré-amplificador. Então eu não posso pôr aqui um microfone e uma guitarra. Ou eu ponho um microfone ou eu ponho uma guitarra. Os dois juntos eu não posso fazer. Agora, o output, vocês vão ver mais para frente, ele pode ser usado simultaneamente. E aqui é a entrada da fonte, que ele trabalha com fonte, aqueles padrões fonte DC, essas aqui, vem a fonte inclusive com M. Bom, outras características. Aqui é o LED indicativo de quanto você está atingindo de sinal. Então, por exemplo, eu vou dando ganho, vou dando ganho, vou testando e vou vendo as minhas luzinhas aqui acenderem. Se vocês olharem aquele vídeo estrutura de ganho, vocês vão ver que eu fiz este vídeo usando este pré-amplificador como teste. Então aqui eu tenho a indicação do nível do áudio que está chegando, que está sendo inserido no meu input. E aqui, conforme eu vou dando ganho, isso aqui vai aumentando. O ideal é que você mantenha o sinal sempre aqui, no zero, para que você tenha uma margem de segurança e você não fique clipando. Se o teu sinal está muito forte, ele vai ficar acendendo este clipe aqui. E isso aqui não é bom, porque vai estar distorcendo o seu sinal. Aqui eu tenho o LED do Power. Eu liguei este pré-amplificador, ele já acende aqui. O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui quatro botõezinhos que têm as suas especificações. Então, por exemplo, o primeiro botão aqui é o botão do pad 20 dB. Se eu acionar este botão, eu vou reduzir o sinal de entrada em 20 dB. Faço isso para quê? Faz isso quando você tiver um sinal com muita potência entrando. Que, às vezes, até com pouco ganho, o negócio já está clipando. Então, você reduz 20 dB. Nunca use isso aqui para microfone, porque o microfone, geralmente, não tem muita potência de entrada. 48 volts. Eu tenho o Phantom Power aqui, que eu posso acionar através deste botão. Então, este aparelho, além de ser um pré-amplificador, também é um alimentador de Phantom Power. O pessoal estava pensando, mas eu posso usar o Direct Box para alimentar Phantom Power? Não. Mas você pode usar um aparelhinho desse para alimentar Phantom Power. Então, uma segunda utilidade deste equipamento aqui, do Ultra Game, é usar como alimentação Phantom Power. Fornecer Phantom Power para o seu microfone condensador. Ah, eu tenho um microfone dinâmico. Preciso? Não, não precisa. Deixa ele despressionado. Veja bem. Se você for colocar um microfone condensador aqui nesse pré-amplificador, antes de você colocar ou acionar o Phantom Power, conecte o seu microfone, deixe o seu microfone conectado, aí sim você vem e aperta o botão para alimentar o Phantom Power. Eu tenho aqui o Low Cut, que serve para cortar baixas frequências, principalmente para evitar aquele som ambiente, aquele ruído ambiente, sabe, aquele de baixa frequência. Você aperta aqui, você elimina esse Low Cut, esse ruído de baixa frequência. Aqui eu tenho um Phase Reverse, que é exatamente o que ele está dizendo aqui. É para inverter a fase. Então, por exemplo, digamos que você tem dois microfones e não quer que a fase interfira na captação. E eles estão muito próximos, você não sabe se vai ter problema de fase. E você pode vir aqui e, num deles, inverter a fase para prevenir. E esse aqui é o botão, o potencialamento de saída, onde eu doso a quantidade de energia que eu estou mandando para o Output. Vocês vão perceber o seguinte, esse Ultra Game, o MIC-200, ele tem uma característica, ele tem uma válvula, né? Ele é valvulado, ele possui uma válvula, um tubo de válvula aqui. E ele tem esse potenciômetro aqui para oferecer para você alguns presets, já pré-definidos de fábrica, de pré-amplificação. Então, vamos ver quais são, né? Ele é assim, começando aqui das 9 horas, colocando o ponteiro nas 9 horas, você vai ver que ele tem aqui o Warm, né? Que é exatamente o uso da válvula. Então, ele vai dar um calor especial na captação do que você colocar aqui no input. Alguns presets ele já tem pronto. Então, para que teclados? Ele tem para guitarra eletrônica, para vocal. E se você quiser simplesmente simular um amplificador valvulado, você deixa esse potenciômetro aqui. Além da questão do uso da válvula, você também pode usar um limiter. Ele tem um limiter que vai impedir que o seu sinal clipe. Mesmo que ele venha com muita força, o limiter segura isso. Que essa é a função do limiter, né? Limitar o seu sinal. Então, daqui até aqui, nós temos o uso da válvula, o Warm, em conjunto do limiter. Então, aqui eu tenho para múltiplas opções. Aqui eu tenho para vocal, principalmente se for um vocal que grita do nada, né? Está assim, cantando, de repente dá aqueles gritão. É bom pôr um limiter para evitar efetivamente o estouro do sinal. Eu tenho aqui para guitarras acústicas e piano. Isso aqui são presets vindo de fábrica que poupam o teu trabalho na hora de regulagem. Eu acho útil, já usei isso aqui muitas vezes e realmente faz a diferença. A partir das três horas aqui, ponteiro nas três horas, você já tem a registração aqui, o registro aqui no pré-amplificador. É só usando o limiter. Aqui eu já não estou mais usando a válvula. Então, eu tenho o limiter para baixo. Se tem um baixo com muito slap, com aquela pegada muito funk, é bom ter um limiter para evitar maiores distorções. Então, eu tenho aqui a possibilidade do baixo, a guitarra acústica, percussão. Percussão é muito complicado, porque geralmente instrumentos percussivos têm um transiente, aquela primeira onda muito forte e isso aí às vezes pode atrapalhar a sua mixagem ou a sua gravação. Então, percussão usa muito essa questão de limiter. E tem o uso do limiter genérico. Se você colocar aqui em seis horas, o nosso potenciômetro vai estar no neutro. Ou seja, aqui eu estou usando a pré-amplificação totalmente do jeito que ela veio ao mundo. Sem uso de válvula e sem uso de limiter. E aí eu tenho algumas características específicas para vocal, guitarra e contrabaixo, sem uso da válvula e sem uso do limiter, mas voltado já para esses equipamentos. Então, essa é a característica principal. Eu já falei que ele é um pré-amplificador, ou seja, ele já faz, dá o ganho do que você colocar aqui no input. Já falei também que ele é um Phantom Power Supplier, ou seja, se você precisa de uma alimentação Phantom Power, está aqui. E ele também tem a característica de fornecer, nesse output XNR, um sinal balanceado, da mesma forma que o DirectBox. Veja algumas aplicações. Veja só, essa aqui é uma conexão típica usando esse pré-amplificador Ultra Game Mic 200. Você tem o seu microfone, seja ele condensador ou dinâmico, ligado via cabo XLR, no input XLR do Ultra Game. Você sai com outro cabo XLR Output e vai para a sua mesa de som e pode conectar o seu microfone na entrada de microfone da mesa. Então, essa aqui é uma característica simples e básica para o uso desse pré-amplificador. Eu até recomendo o uso disso para microfones condensadores e até propriamente para o dinâmico, porque muitas vezes os pré-amplificadores de mesa não tem toda essa qualidade ou todos esses setups que a gente viu aqui. Aqui nós temos uma outra configuração de uso para esse pré-amplificador, que é ele sendo usado para chegar com o som, com a informação do seu microfone para dentro do seu computador. Vocês vão perceber que o microfone entra da mesma forma que o caso anterior, só que nesse caso o Output é feito por um cabo padrão P10, saindo da conexão P10 do seu Ultra Game e indo para o conector, a entrada de áudio do seu computador. Normalmente, essas entradas de áudio do computador são padrão P2. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar ou de um cabo que tenha P10 de uma ponta P2, ou de um adaptador P10-P2. Aqui nós temos uma outra configuração. Essa configuração, um pouco mais complexa, ela mostra a aplicação do pré-amplificador para instrumento musical, onde você pode pôr o seu violão, sua guitarra, instrumentos como o seu baixo, baixolão, instrumentos que precisam de pré-amplificação para ter um rendimento melhor. E vocês vão perceber que aqui nós estamos usando um dos inputs, mas nós estamos usando os dois outputs. Um está indo para o meu amplificador, que é esse que vai do P10, o cabo P10 TRS Output, vai para o meu amplificador, e o outro, o XLR, balanceado, com baixa impedância, vai para a entrada de microfone da mesa de som. Por isso que este equipamento também pode ser usado, tem a característica de um Direct Box. Bom, resumo da ópera, esse equipamento tem três funcionalidades. Primeira delas, ele serve como um pré-amplificador, dá um ganho no sinal, e tem várias características de fábrica, já pré-setadas de fábrica, usando a válvula e usando o limiter. Segundo, ele pode ser também usado como um power, um Phantom Power Supplier, para quem precisa de Phantom Power em microfones, geralmente esses microfones condensadores. E terceiro, ele também tem a funcionalidade de um Direct Box, porque a sua saída XLR é balanceada de baixa impedância para fazer o casamento na entrada de mesa de som. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, deixe aí o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, será um prazer para mim tê-lo como inscrito aqui. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, galera! Você gostou do vídeo? Clique aqui em gostei, que ajuda muito para a nossa divulgação. E compartilhe com seus colegas através das redes sociais. Uma coisa importante é, se você se inscrever no canal, você passa a receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo. E outra coisa, deixe seu comentário. Esse comentário é muito útil para nós, para sabermos o nível de exigência que o nosso público quer. Então, obrigado por assistir mais um vídeo do Cine Audio Lab e até o próximo!